Ter um animal de estimação requer muita responsabilidade e diversos cuidados com o pet, como por exemplo, manter as vacinas atualizadas e fazer constantemente os testes para leishmaniose canina, mais conhecida como calazar. Para isso, a Unidade de Vigilância e Controle de Zoneses da Secretaria Municipal de Saúde de Palmas realizou na sexta-feira, dia 21, o dia D de testagem para leishmaniose visceral canina. Então, o objetivo é testar o máximo de cães possível, né? A gente que cria cachorro, a gente precisa ter um monitoramento relacionado ao calazar, né? Então, a gente está aqui das oito da manhã até as cinco da tarde para testar o máximo de animais possível. De acordo com o coordenador técnico de animais do reservatório da SEMUS, a leishmaniose é uma doença grave e que pode afetar também os humanos. A leishmaniose canina é uma doença que pode ser cometida ao homem também, né? Por isso que é uma zoonose, né? Então, por isso que a gente tem esse monitoramento em cima dos cães, de testar esses animais, saber onde estão esses animais positivos e aí informar o morador, né? Para o morador ter esse cuidado, né? Do monitoramento da doença relacionada ao cão. O cão é considerado o principal reservatório do parasita. Porém, nem todos os infectados apresentam os sintomas, já que é uma doença silenciosa. Bom, a leishmaniose canina tem sintomas de queda de pelo, falta de apetite, emagrecimento, cresce as unhas, né? Secreção ocular. Então, é de suma importância quando vê o animal com esses sintomas, levar na unidade de zoonose, que é aberta das sete da manhã às cinco da tarde, de segunda a sexta-feira. E hoje aqui, né? Se puder trazer aqui para a gente testá-lo, a gente vai receber aqui até às cinco horas da tarde. É importante que a população combata o mosquito palha, transmissor do parasita causador da doença. A enfermidade é uma questão de saúde pública, que exige cuidado de todos no combate e na prevenção. O teste rápido é realizado em 15 minutos e o resultado já é informado na hora. A enfermeira Renata Ávila trouxe seu PET para fazer o exame e disse que anualmente participa da campanha, pois quem ama deve cuidar sempre do seu animal. Então, todo ano eu vejo que tem essa campanha que é realizada aqui no estado. E se tratar de um estado com uma área bem endêmica, que tem muita mata, né? Então, é sempre importante, porque a leishmaniose é uma doença que pode matar, né? Tanto o animal quanto o ser humano. Então, a importância de estar sempre com a vacina em dia, sempre estar fazendo o teste, porque é oferecido gratuitamente. Então, eu falo que quem ama cuida. Então, a gente tem que estar sempre cuidando, né? A ação aconteceu nas unidades de saúde da família Deise de Fátima Araújo de Paula e na unidade Loiane Moreno Vieira. Quem não levou seu animal para a testagem, a SEMOS informa que a unidade de vigilância e controle de zooneses já realiza a testagem de leishmaniose em cães gratuitamente, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na sede da unidade, sem a necessidade de agendamento prévio. O animal precisa ter acima de seis meses de idade, né? Lembrando que no talazar, no cachorro, tem alguns animais que apresentam sintomas, né? Outros não. Então, é por isso que a gente tem que ter esse monitoramento de testagem, pelo menos a cada seis meses. E aí Vamos lá.